Música Que show, que show, que show A paixão vou amarrar Que esse culinário vai nos exaltar Que, sim, sim A paixão vou amarrar 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 A paixão vou amarrar Que, sim, sim 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 E a mãe de Minha, o que eu quero ver, alegria do milagre E o que? Oh, cálida, sou o dior Agora é diferente, pessoa de moda E a mãe de Minha, 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 a mãe de Minha Agora é diferente, pessoa de moda Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti